Olá, Ricardo Strauss, amigos do Linha Verdade. Nós viemos aqui no dia de hoje para falar sobre bem-estar animal. Na verdade, sobre uma ocorrência de maus tratos que acabou acontecendo no bairro Quarta Linha, aqui no município de Criciúma. E poucos sabem, mas isso se trata de um crime. E é por isso que eu estou aqui agora com o Cristófio de Lima, que é o coordenador do núcleo de bem-estar animal aqui no município de Criciúma. É ele que atendeu esta ocorrência, acabou sendo encaminhado lá também, juntamente com a Polícia Militar para atender uma ocorrência no bairro Quarta Linha, aqui, Cristófio, onde um Rottweiler, um cachorro ali, vinha sendo vítima de maus tratos e pouca gente sabe, ou se sabe e faz de conta que não sabe. Mas é crime isso e acabou também tendo penalidade para o proprietário e para o dono desse animal. Fala um pouquinho para a gente sobre essa ocorrência que teve nessa última terça-feira. Oi, tudo certo. Então, a promotora Diana nos pediu para que intervesse nessa ocorrência, que fôssemos averiguar para ver se constatávamos mesmo maus tratos. Chegando no local, a gente encontrou uma cadela fêmea da raça Rottweiler jovem, muito jovem, e ela estava com a mão mutilada por possível bicheira e já estavam caindo os ossos dos dedos, das falanges, né? Então, a gente, mediante isso, a gente acionou uma viatura da Polícia Militar, que nos prontamente nos atendeu, foi até o local. A gente também levou um veterinário para constatar o maus tratos, né? Essa cadela estava amarrada nos fundos de um estabelecimento e caracterizou-se maus tratos, né? A pessoa disse que o cão não era dela, mas tem várias testemunhas que dizem que aquele cão está lá há muito tempo, né? Então, isso tudo vai ser anexado no inquérito, vai ser ouvido, porque isso vai se tornar um processo judicial, né? Então, é muito triste, assim, o estado da cadela estava muito ruim mesmo. Agora, Cristóvão, no momento em que chegou ali, juntamente com a Polícia Militar, foi constatado os maus tratos, foi dado voz de prisão ali para o proprietário, para o tutor da cadela, da cachorra? Isso, foi dado voz de prisão, ele foi encaminhado à central de flagrantes. Até onde eu sei, ele ficou preso até a audiência de custódia, que aconteceria, se eu não me engano, às 13 horas ou às 11 horas do dia seguinte. Não tive tempo ainda de, por conta dos mutirões que a gente faz de castração, eu não tive tempo de entrar em contato ainda com o delegado para ver como que, se ele saiu realmente ou se foi encaminhado para o presídio. Mas isso vai, o inquérito vai rolar, né? Ele vai poder se defender, mas as provas são muito fortes, né? Então, provavelmente, eu acho que teremos uma condenação aí pela frente. É um tipo de ocorrência comum, Cristóvão? Você que trabalha no Núcleo de Bem-Estar Animal aqui no município de Criciúma, é comum acontecer esse tipo de fato de maus tratos a animais, assim, mesmo tendo um tutor, estando dentro de um terreno? Existe muito isso aqui na região? Sim, muito, muito, muito. Acontece diariamente. Se eu abrir o meu celular agora no WhatsApp, eu te garanto que eu vou achar umas duas, três denúncias de maus tratos. Então, todos os dias, a gente recebe tanto pelo meu celular, quanto pelo 156 da Prefeitura, e também é feito BOs, que a Polícia Civil nos chama para irmos junto, para uma força-tarefa. E a Polícia Militar também nos aciona bastante nesses casos, né? Então, é muitos, muitos casos realmente. Agora, Cristóvão, qual é a orientação que se passa, né? Para o tutor, para o proprietário, quem tem um animal e que não consiga, por algum motivo ou outro, cuidar do animal? Ou também para alguém que, por exemplo, sabe que em algum local específico está tendo ali um maus tratos, qual é a orientação que se passa? Para o tutor que não consegue cuidar, e também para quem sabe que em algum local tem esse animal vítima de maus tratos? Certo. Para o tutor que não consegue cuidar do seu animal, quando for ter um animal, tenha o cuidado de que você tenha três fatores que são primordiais. você tem que ter espaço, você tem que ter dinheiro e você tem que ter tempo para ter um animal. Se você não tiver um dos três, não tenha, porque o animal vai sofrer, a pessoa vai sofrer essa sanção da justiça depois, essa penalidade. Então, tente doar esse animal para que, se não tem condições, não pegue. Não vai conseguir dar uma vida digna para o animal, não pegue o animal. E a outra pergunta, por favor... A questão de quem souber que tem algum animal sendo vítima de maus tratos. Certo, certo. Pode fazer denúncia no 156, da Prefeitura Municipal de Criciúma, pode fazer um BO na Polícia Civil, e também pode acionar uma viatura através de 190 da Polícia Militar. Porque é crime, né? Já existe legislação que defende isso, que defende o bem-estar animal, tanto que está o Cristófio aqui agora, que faz esse trabalho tudo aqui no município de Criciúma, um belíssimo trabalho. E nós viemos aqui, através dessa ocorrência que aconteceu na última terça-feira, aqui no bairro Quarta Linha, em Criciúma, é chamar a atenção de você, a nossa audiência aqui dentro da RTV, dentro do programa Linha Verdade. Para que caso, saiba de alguém, faça isso que o Cristófio falou, entre em contato aqui através do 156. Tem outro recado? Só lembrando, esse crime é crime de reclusão, a pena é reclusão de 2 a 5 anos, mais 40 salários mínimos, até 40 salários mínimos por animal. e uma proibição de nunca mais poder ter animal. Então, é lei, tem gente que banaliza, achando que isso não dá nada, não dá em nada. Não, hoje dá cadeia. Antes dava detenção, uma cesta básica, uma pinturinha no muro, estava tudo certo. Hoje não, hoje dá cadeia.